Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, meninas-se aqui com vocês. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o possível negociação do Clube do Remo com o Águia de Marabá sobre o Meia, vamos também falar sobre a chegada aí do centro-avante, foi anunciado oficialmente pelas redes sociais do Clube do Remo, e também um pouco sobre o entrave do Ítalo. O que está segurando o Ítalo no Remo, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho para receber as notificações, deixando a marca aí meus amigos de 40 mil inscritos, só te dando para vocês duas camisas do Clube do Remo, batemos a marca aí de 37 mil inscritos, esse número só é possível graças a você que acompanha aqui os nossos vídeos diariamente, dá essa moral para a gente, deixa seu like, inclusive deixa seu like aqui agora que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Esse vídeo de hoje é patrocinado pela Bet Nacional, Ligas Europeias no final de semana, Brasileirão, início da Série B, Série C, e você pode aí fazer a sua fézinha na Bet Nacional nesses campeonatos. Vou te dar um palpite aqui para o final de semana. Clube do Remo e Santos. Certeza, dinheiro fácil, tá? Nem eu acredito nisso, cara. Mas você pode aí fazer a sua fézinha aí, tá? No final de semana. Clica agora aí, primeiro comentário fixado, Bet Nacional. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela K3 Play. Se você, meu amigo, quer fechar aí o seu pacote de internet na K3 Play. Ah, man, eu sou mucurento, quero acompanhar o Pai Sandu na... Eu posso fechar? Claro que pode. Você é inscrito aqui? Você é inscrito aqui? Não interessa se você torce para a Mucura ou não, cara. Se você é inscrito no canal, você tem um desconto, tem direito ao desconto. Então chama aí a galera da K3 Play. Inclusive, estamos aí estudando uma promoção para você e logo mais a gente vai falar sobre isso, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Lipnet também. Você tem internet? Quer internet limitado aí da Tim? Então entre em contato com a Lipnet. Adesão, 15 reais para você que é inscrito aqui no canal. Dá uma conferida aí, conversa com eles para mais informações. Esse vídeo também, galera, é patrocinado aí pela Quality Life. Aqui no primeiro comentário fixado tá o link aí do site da Quality Life para você que é inscrito aqui no canal, tá? Vai lá no site Planos a partir de R$29,90 Plano de Saúde para você que quer fechar o seu plano de saúde aí. Quality Life clica agora aqui primeiro comentário fixado tá o site deles, tá? Estamos amigos sem mais delongas bora para o vídeo. E nós, as unidades da cidade Veremos o nosso líder Em cada um de mais uma esperança Nessa prudência Pessoal Bora começar falando aí sobre essa questão do Ítalo porque é um entrave, né? O Ítalo acabou se machucando sentido aí a coxa vai ficar pelo menos umas duas, três semanas fora e uma saída do Ítalo não é descartada porém ainda não tem nada certo tá? O Clube do Remo estuda aí fazer uma rescisão com o Ítalo e não só isso quem sabe se chegar a propostas o que eu acho muito difícil principalmente visando o salário do Ítalo pro Ítalo sair do Remo primeiro o Ítalo teria que querer sair e eu não sei se ele quer sair, né? Tá ganhando sem conto vida boa, mansa não tem cobrança aí ele vai sair do Remo pra ganhar menos porque ninguém nenhum clube vai pagar isso que o Remo paga pro Ítalo nenhum clube adianta não vai até porque ele é um jogador que vem em decrescência na carreira, né? e a saída dele, né? não é descartada mas também não tá certa infelizmente eu sinceramente acho que o Ítalo foi um jogador que não deu certo no Remo foi uma contratação sim com critérios talvez a nossa melhor contratação nessa temporada na janela aí que se abriu no início do ano mas infelizmente ele chegou acima do peso não se empenhou pra ficar em forma e não se empenhou pra ajudar a equipe posso falar isso aqui tranquilamente porque ele tá mais gordo do que quando ele chegou então eu acredito que a saída do Ítalo é melhor tanto pra ele quanto pro clube do Remo aliás, pro clube do Remo, né? porque pra ele eu não sei se é bom porque ele, como eu disse pra vocês ganha uma nota no Remo aí eu não sei se ele tá afim de sair do Remo pra abrir mão dessa grana aí você abriria mão uma grana fácil como essa aí? não sei, né? bom vou falar agora sobre essa negociação do Curuá, né? porque surgiu aí hoje a informação de que o Curuá pode estar de malas prontas aí para o Águia de Marabá deixa eu falar com vocês sobre isso porque é o seguinte existe a possibilidade sim de saída do Curuá mas o Remo ainda não deu a resposta pro Águia por quê? porque o Remo aguarda o desfecho com essa negociação que daqui a pouco vou falar com vocês que é a do netinho do rival o Remo ainda não descartou esse jogador e ele pode fechar com o clube do Remo mas pra isso pro Curuá sair o netinho precisaria chegar então o que acontece? o Remo não respondeu o desejo do Águia o Águia quer contratar o Curuá o Águia aliás está montando um time aí pelo menos para tentar brigar pelo acesso nessa temporada o time visa ter um sonho de voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro e com isso o Curuá seria um reforço vocês também estão tentando um jogador da Mocura também né agora me recordo bem o nome mas o Curuá aí está na mira do Águia e você meu amigo você abriria a mão do Curuá? nesse caso aí eu estou falando eu minha opinião mas eu quero muito saber a sua eu abriria a mão se o netinho chegar se chegar mais um volante a gente precisa ter dois volantes já tem o João Afonso que ainda não jogou ainda a gente tem que ver também como ele está fisicamente e tem o netinho netinho chegando aí sim libera o Curuá a gente vai ter dois volantes aí para brigar por essa posição de cabeça 5 no Remo que fez muita falta para a gente né desde quando o Mourinho chegou o Remo não tem esse volante esse volante fixo na temporada isso não teve isso não aconteceu o Curuá até jogou até conseguiu dar conta do recado aí mas depois ele caiu de rendimento até porque também ele jogou com o Renato Alves que é outro também que está aí tem travado as negociações de saída dele do Remo então essa saída do Curuá aí ela só pode acontecer caso o netinho feche com o clube do Remo falando do netinho vocês lembram né que eu falei que o rival queria propor aí essa troca do netinho com o Jaderson o Remo nem quis ouvir né ainda bem ainda bem né já pensou o netinho ele não foi praticamente utilizado no rival o rival aí tem o velho dos anjos tem os seus volantes de confiança e o netinho quase não foi utilizado o netinho ano passado ele foi um dos destaques do Botafogo da Paraíba inclusive na equipe que se classificou ali né pro quadrangular final o netinho foi um dos principais nomes daquela equipe ele não teve como eu disse pra vocês tantas oportunidades assim no rival e no Remo seria uma oportunidade pra ele primeiro ele sabe eu acho que o jogador sabe que essa posição aí o Remo não tem né essa posição de de volante ali o volantão mesmo o Remo não tem e o netinho se enquadraria na minha opinião nesse time do Remo aí com uma luva outra coisa não vi ainda o João Afonso jogar então não posso julgar o João Afonso mas minha opinião o netinho seria titular nesse time se ele quiser é claro também né o jogador tem que querer também jogar também né não adianta só falar e ele seria titular nesse time do Remo vamos ficar de olho aí né se vai ter um desfecho positivo pro Remo nessa negociação com o netinho aí se o rival vai dispensá-lo porque é basicamente aquela mesma situação do Remo né o rival teria que pagar apenas os honorários dele não teria que pagar multa de nada porque ele tá indo pra outro clube né e aí o clube do Remo arcaria com o restante você gostaria de ver o netinho no Remo? deixa aí nos comentários também por último né galera não menos importante temos aí o anúncio o Remo anunciou nas suas redes sociais a contratação do Matheus Lucas jogador de 25 anos que tava lá no Boa Vista ontem a gente informou aqui no canal né quem acompanha aqui os vídeos diariamente que ele tava fechado com o clube do Remo e seria anunciado nas próximas horas foi o que aconteceu o clube do Remo anunciou aí hoje ele né nas suas redes sociais na minha opinião é o seguinte tem que botar pra jogar já põe já o colete de titular e põe pra jogar entendeu não tem a gente não tem centroavante nossos centroavantes até agora não corresponderam e ele tem que chegar e ser titular tava jogando no Boa Vista né não era banco lá então ele tem tá em ritmo de jogo então põe o cara pra jogar pô não aguenta jogar 90 minutos põe pra jogar até os 70 minutos 80 minutos entendeu é isso aí mas põe o cara pra jogar né a tendência é que ele seja relacionado pro jogo agora de sábado né e aí a expectativa de que ele seja titular espero que ele seja titular mesmo né já falei pra vocês já expliquei não quero nem ficar melongando referente a isso não então o Matheus Lucas aí é o mais novo reforço do clube do Remo mais novo jogador aí de ataque ele tem a perna esquerda né trabalha com a perna esquerda canhoto e ele tem 25 anos como eu falei pra vocês aí fez 7 gols nessa temporada e deu uma assistência esses são os números aí do Matheus Lucas né rapaziada é referente né a mercado da bola vocês sabem que o clube do Remo aí agora tá atrás de um centroavante estava né contratou o Matheus Lucas eu não sei ainda se vai anunciar mais um a gente sabe também que precisam ser feitas dispensas isso aí a gente sabe a gente não ninguém aqui é questiona isso porque não é tão fácil assim mandar jogador embora deveria ser né porque a gente tem um executivo pra isso mas não é até porque ele próprio falou o que me chama muito atenção é a postura do nosso treinador ele segurou alguns jogadores né pediu pra diretoria não dispensar alguns jogadores existem outros jogadores também o tal do Vidal o Renato Alves e o Raimar estão fora dos planos planos do clube do Remo podem ser negociados a qualquer momento o Remo pode dispensá-los aí caso eles consigam clubes interessados parece que o Raimar já tem um clube interessado nele então ele pode deixar o Remo nas próximas horas são essas informações aí referente ao time do Remo que joga no sábado agora às 17 horas contra a equipe do Volta Redonda e a estreia do clube do Remo esperamos que o torcedor compareça ajude aí o Remo porque depois desses jogos a gente só vai ter 8 em casa então é importante que a gente tenha essa presença do torcedor as contratações estão sendo feitas espero também que as dispensas sejam feitas e a gente como eu falei pra vocês aqui eu não jogo contra o meu time do coração eu jogo sempre a favor e espero que o Remo consiga aí nessa temporada ainda nos dar alegria porque até agora o clube só decepcionou aí o seu torcedor deixa aí seus comentários quero muito saber a sua opinião aí sobre tudo isso sábado agora tem estreia na série C o legado vai fazer aí a cobertura total aquela que você já está acostumado aqui no canal já deixa aí seu comentário também se você quer anunciar sua marca aqui chama a gente lá no Instagram chama a gente lá no Instagram ou então deixa seu comentário aqui também com o seu contato pra gente entrar em contato com você até o próximo vídeo tchau 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 tchau